Antiquário Malicuim Antiguidades, rua Costa Barros, número 400 Vila Alpina São Paulo, telefone 291 70914, eu sou Jorge Ferreira e louco por antigo mostrando para vocês um telefone de chão. Raro de ver isso de coluna, mas de chão. Já tive telefone de parede, telefone de mesa, mas de chão, única peça em metal trabalhado. Tem outros, tem telefone de paquelite, tem telefone de alabastro, tem tudo aqui no Malicuim Antiguidades Malicuim. Pensou Antiguidades? Pensou Malicuim. Passa aqui, Costa Barros, número 400 Vila Alpina São Paulo. Mostrei.